Olá, bom dia, seja muito bem-vindo, ou boa noite, talvez você esteja vendo essa gravação já no formato gravado. Bom, hoje eu vim aqui para conversar com você, para falar sobre algo importantíssimo, que é a questão de potencializar. Mas antes eu vou fazer uma pequena apresentação, eu sou grafóloga, eu sou terapeuta, e o que eu faço é que o meu trabalho, através da escrita, eu vou identificar as potências, as forças, as fraquezas, as oportunidades de cada escritor de se desenvolver. Essa é uma carreira que eu já trabalho com ela, já sou grafóloga, perita, eu já faço isso há 10 anos. E no começo da minha carreira, eu tinha bastante dificuldade, em especial quando eu decidi me tornar terapeuta. A minha história como terapeuta começou em 2012, 2012, é, 2012, 2013, por aí. Eu decidi que eu queria trabalhar com pessoas, né, porque eu percebia que em qualquer lugar que eu fosse, eu estava sempre tentando ajudar as pessoas de alguma maneira. E eu lembro uma época que eu trabalhava na HP, eu era analista de suporte. Então, lá no meu ambiente de trabalho, eu tinha as pessoas que estavam ali, é, trabalhavam meus colegas, e também tinha uma senhora que sempre vinha todas as manhãs regar as plantinhas, né, das mesas das pessoas. E eu sabia tudo dessa senhora. Em especial, eu tinha contato com ela, sabia da que ela tinha um filho, e ela tinha um cachorro, e ela me contava do que acontecia na casa dela. Então, quando eu comecei a perceber que a minha vontade de estar e falar com as pessoas, bom dia, Tri, seja bem-vinda, bom dia, Rô, eu gostava demais de estar com as pessoas. Então, e é engraçado, né, eu trabalhava numa empresa, era uma multinacional da área de tecnologia, e aí o que acontecia é que eu ouvia a minha gerente dizer assim pra mim, eu falei, Letícia, você tá aqui pra entender chamado. Então, assim, eu sentava numa mesa na frente do computador, e bem na parede, bem grande, tinha um painel digital que mostrava quantas pessoas estavam na fila pra entrar aquela ligação e eu atender. Então, a gente tinha que correr com a fila de atendimento, era um call center, e tinha que ser rápido, muitas vezes só dava pra atender, pegar o nome do cliente, telefone próximo, 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 e a gerente vinha gritando lá do fundo, e eu falava assim, rápido, vamos, era assim a vida, né? Legal, Rô, obrigada por ter vindo, tá bom? Beijo pra você. Então, a gerente vinha correndo, assim, dando uns pitacos pra gente fazer logo o atendimento, e ela falava pra mim, Letícia, ó, você precisa prestar atenção que a gente tem um volume de ligação, porque eu atendi o cliente, aí ficava lá, Oi, tudo bem? Era tipo, as mesmas pessoas que acabavam ligando, ele falou, você vai conhecendo. Oi, João, seu João, tudo bem? O seu filho melhorou? Era assim, né? Eu ligava, ficava lá, tal, isso aqui. E aí ele falou, ai, meu servidor caiu, Letícia, ó, calma que a gente já vai ver tudo. Então, era sempre desse jeito, eu gostava disso. E até a equipe que fazia limpeza mesmo na HP, eram pessoas que eu sempre tive muito contato, e eles até vinham, traziam lembrancinha, era sempre, eu tava assim, sempre no meio do povo, sabe? Eu tinha a minha vergonha de estar no grupo e aparecer, mas eu gostava daquela conexão. A pessoa que fazia o pão de queijo, gente, eu também ia lá na cantina conversar com ela, assim, uma hora quando dava, que tava uma pausa, eu ia lá trocar ideia. Então, é o que aconteceu? Com essa, conforme a vida foi acontecendo, a minha gerente falou assim, ó, você não tem a ver tanto com esse perfil, você tem a ver com uma área mais de RH, então, vou te dar um mês pra você achar vaga no outro lugar e você se movimentar pra lá. E foi uma época que tava tendo a mistura da HP com a Compaq, e a gente, eu não consegui, né, meio que me instalar na outra área, até porque eles não queriam, né, eles estavam querendo demitir que tinha muitos funcionários, então, eu acabei saindo da HP. E aí, eu comecei a perceber que o meu gosto era realmente estar perto das pessoas, eu gostava daquilo, né? E aí, foi o dia que eu decidi virar terapeuta, aí eu falei assim, olha, não é possível, né? Eu abri um café, aí eu tinha 20 funcionários, a mesma coisa que acontecia na HP, acontecia com os funcionários da minha cafeteria. Eu sabia de todas as coisas, a vida deles e não sei o quê, eles vinham, contavam, eu dava conselho, aí eu ia ver lá de novo, eu tava fazendo o mesmo papel de sempre. E isso afetava, lógico, porque você não pode ser a terapeuta onde você é a dona de um estabelecimento, concorda? São coisas diferentes. Mas aí, eu falei, gente, então vamos mudar essa história? Ai, meu cabelo hoje tá horrível, né? Agora que a gente fica falando que vem na nossa cara, a gente vai vendo. Mas então, aí, o que aconteceu? Eu peguei e falei, olha, quer saber? Eu vou investir nessa carreira. E foi quando eu decidi me tornar terapeuta da respiração. Eu tinha que escolher alguma técnica terapêutica. E por que eu escolhi a respiração consciente ou o renascimento? Porque eu usei pra mim, né? Foi o momento da minha vida que tudo tava praticamente ruído, acabado, né? Eu tinha saído da outra casa que eu morava pra vir morar sozinha. Eu não sabia que trabalho que eu ia ter. Eu tava muito confusa emocionalmente. Eu tava uma bagunça. Então, aí, o que eu falei? Eu vou mudar essa... Eu vou me curar, me entender melhor. E aí, eu fui usando a grafologia, fui lá respirar. E encontrei na técnica da respiração consciente como uma grande oportunidade de me entender. E foi aí que eu falei, gente, olha que maravilha. Agora, eu tenho na minha mão uma técnica terapêutica pra ajudar a pessoa a dar o salto pro outro lugar. E, ao mesmo tempo, eu tenho a escrita pra entender melhor aqui dentro. E foi isso que eu comecei a fazer e a fazer com os pacientes. Eu comecei a pegar uma amostra da escrita deles antes de eles ingressarem na terapia, no momento que eles me procuravam. Então, eu analisava, sabia quem era, como tratar dessa pessoa. Porque, através da escrita, ficava claro com quem é que tava ali na minha frente. Aquela pessoa, ela podia dizer qualquer coisa pra mim. Desde que, tipo, ai, olha, eu tô passando por grandes dificuldades no estar. E ser, tipo, vai, sei lá, meio que a vilã da história, né? Tem muita gente que é assim, se faz de vítima, mas a pessoa, meu, ela é a vilã, né? Ou, pelo menos, ela tá causando na vida de todo mundo. Mas ela se vê como a boazinha da história. Então, é sempre assim. A gente também faz isso. E tá tudo bem. O importante é que você, como profissional terapeuta, você tem que entender com quem tá na sua frente. Não pode se equivocar, porque isso vai influenciar o tratamento. Isso vai influenciar a maneira como você vê a história. E outra, lembre que a gente também é ser humano. Então, pra você potencializar o seu atendimento, você tem que ter uma ferramenta na sua mão que te coloque num lugar de, não de julgamento, sabe? Assim, por exemplo, que você fique como mais observadora, tem uma técnica que vai além do que a pessoa vai te falar. A pessoa vai te falar o que ela quiser. Mas mesmo que ela diga o que ela queira, não vai influenciar no teu olhar, porque você já tem a técnica. E aí, esse é o motivo que, desde então, se tornou a minha grande busca pra mostrar pro maior número de pessoas. E por isso que eu tô aqui hoje. Que a grafia vai mostrar como a pessoa é. através dos seus gestos, dos seus traços, a gente vai lá na origem. Então, eu vou dar um exemplo de alguns casos que aconteceram no meu ambiente de trabalho, quando eu tinha, antes da pandemia, né? Eu alugava uma sala e eu atendi os pacientes. Eu fiz isso durante muitos anos. Então, eu vou contar algumas coisas que são exemplos pra você ver de como você pode potencializar seu atendimento. Eu tinha uma paciente que ela gostava muito de corrida, correr. E aí, ela chegou pra mim por indicação e disse assim, ó, Letícia, eu não sei. Eu corro, eu não sinto mais aquele prazer que eu tinha antes. Eu agora tenho duas filhas. Antes eu trabalhava numa multinacional. E agora eu tô em casa. E eu não consigo... Tudo que eu queria era estar mais tempo com a minha família. Agora eu estou com a minha família, mas eu não sinto o prazer que eu tinha antes. Então, é... E tá tão forte isso que eu não consigo... Antes eu corria e me acalmava. Agora eu corro e não funciona mais. Porque eu continuo não me sentindo bem. Então, eu tô muito perdida. Eu tô muito sem saber o que fazer. Inclusive, à noite, quando eu vou dormir, eu ranjo os dentes. Eu aperto tanto que tá me doendo todo o maxilar. E eu ainda estourei um dos dentes aqui atrás de tanto morder. Numa das viagens que eu estava fazendo. Então, veja só. A pessoa, ela tinha tido todas as oportunidades. E ainda assim, eu não tava bem. Se eu não tivesse a técnica... Se eu não tivesse a grafologia pra me ajudar, eu ia começar o quê? Tá bom, eu vou começar a respirar. Mas o que eu fiz? Eu fiz uma análise da escrita dessa paciente. Então, através desse aprofundamento, eu consegui identificar a origem do problema dela. Então, imagina, a pessoa tem muitas coisas na cabeça. A pessoa tá cheia de dúvidas. Ela não sabe o que que tá acontecendo com ela. E ela tá verbalizando isso pra você. Aí você fala, tá bom, vou começar por onde. Né? E ali, naquela análise, o que que deu pra entender? Aqui que foi e ficou claro. Sabe aquela... Existem pessoas que tem aquele comportamento que quer fazer bastante. E que quanto mais ela faz, mais ela se empodera, mais ela se sente plena. Então, ela tava atolada de ações, atividades, de situações. Ela tinha se atolado totalmente. E aí, o que acontece? Esse atolamento que ela passou de ações e atividades, tava fazendo com que ela não sentisse mais prazer nas coisas simples e pequenas. E quando você fala isso, como que ela ia saber disso? Como que eu ia saber disso? Se eu não tivesse a grafologia, eu não ia saber disso. Não era olhando na cara dela que eu ia falar assim, ah, você tá com uma cara de cansada, hein, amiga? Então, vamos trabalhar. Não é assim. Então, a grafologia, através do método que eu criei, vai lá no fundo. Eu fui na origem da causa desse problema que ela veio relatar. Mas eu só pude saber isso porque eu tinha essa ferramenta na mão. Então, as sessões que a gente foi trabalhando com ela, foi justamente pra que... E não é assim, tá, gente? Ó, eu fui e analisei a tua escrita e eu sei que tá aqui o problema. Não se trata de eu chegar assim pra você e falar assim, olha, então é o seguinte, tá? Você para de fazer as coisas que amanhã tá tudo bem. Não é assim. Você, enquanto terapeuta, vai fazer o quê? Você vai ter aquela informação e você vai poder trabalhar com isso. Isso vai agilizar a solução do seu paciente, isso vai fazer com que ele atinja o resultado mais rapidamente, ele vai amar o seu trabalho, que é o que acontece comigo hoje. A pessoa vai falar, nossa, eu vou te indicar com um monte de gente. E é o que acontece hoje. As pessoas vão indicando, vão falando e vão trazendo esse público porque as pessoas falam assim, ah, eu vou lá conversar com a Letícia porque ela tem, através da letra, que ela consegue saber a origem do problema. Isso na primeira sessão. E vocês mesmos que estão aqui na sala, já me viram fazer análise ao vivo, né, com a escrita de vocês. Eu não conheço vocês, não sei quem vocês são, não sei o que tá acontecendo. Você nem precisa me contar. Só de eu fazer uma breve análise na tua letra, eu já consegui identificar a causa, a origem da questão, da tua queixa, daquela dificuldade que você tá passando. Porque aí vai ser o momento onde eu vou conseguir potencializar tanto o meu trabalho como terapeuta e você chegar rapidamente na solução. Porque quem tá sofrendo, não é assim, ó. Vê se não é assim com você, porque comigo era assim. Quem tá sofrendo na carne, né, aquela dificuldade, essa paciente que eu contei pra você agora, que ela tava sofrendo a dificuldade de estar ali junto com a família, encontrar prazer, aquilo pra pessoa é horrível. Ela quer se libertar daquilo. Ela não quer ficar passando por aquilo, mas quanto tempo, né? Isso afeta muito. A gente se desestabiliza e desestabiliza tudo à nossa volta. A parte, nossa, totalmente física, você não tem vontade de acordar, você tem vontade de sumir. São sensações muito ruins. Então, quanto mais rápido você ajudar essa pessoa a entender, pelo menos entender, como eu digo sempre, consciência é o primeiro passo da cura. e você mostrar através da consciência e lá com a lanterninha, que é o que você consegue através da metodologia, você vai lá com a lanterninha e mostra assim, ó, é, tá aqui o problema. A pessoa vai falar, hum, não, eu nunca tinha pensado nisso. Então, você vai conseguir tanto potencializar o seu atendimento, diferenciar, porque quem que você conhece que através da letra revela o que tá acontecendo com você? Não tem esse profissional ali na esquina. Não tem um monte de gente que faz isso. Por isso, por este motivo que, ao adquirir essa habilidade, né, você consegue ajudar muito bem as pessoas. Porque, ó, a potencialização, hoje a gente, agora nós estamos em época de, de Olimpíadas, né? Eu tava agora há pouco vendo os, os atletas lá nas Olimpíadas, e o que eles mais têm que fazer, não é? Olha só que interessante, o atleta, ele precisa potencializar todos, tudo que ele faz pra ele conseguir tanto participar da Olimpíada, quanto ele ser o melhor e ganhar, né? Se ele não potencializa, não trabalha em potencializar o que ele tem, ele não consegue nem entrar, porque a seleção pra você ir pras Olimpíadas é muito difícil. É o sonho de todo atleta, mas é algo difícil de adquirir, é algo difícil de você conquistar. Mas o atleta tá lá, firme e forte, ele vai lá e faz tudo que precisa ser feito, ele tá potencializando essas atividades, ele tá entrando numa super performance, não é assim? Então, se o atleta faz isso pra ele ter um destaque, e ele conseguir conquistar um lugar no pódio, você, eu, nós que trabalhamos com terapias e ajudando as pessoas, você também deveria potencializar o seu atendimento, atendimento, porque é aí que tá, tá? Não é, a questão não é só o reconhecimento, a questão é o quanto você vai fazer a diferença na sua vida, porque isso é muita, a gente se sente muito realizado. Quando você trabalha com algo e consegue o teu objetivo, que no caso, ajudar as pessoas é parte do objetivo de um terapeuta, né? O objetivo número um, você, o teu paciente chegar pra você e falar assim, nossa, eu tô me sentindo melhor essa semana, é uma delícia ouvir isso, é uma delícia porque você sabe, poxa, tá dando certo. E uma dificuldade muito grande que a gente tem é como fazer isso, não é principalmente assim, quando você tá começando, que você ainda tá aprendendo muitas técnicas, você fica assim, meu Deus, então, tanta técnica que eu tenho, o que eu uso primeiro? Quando a gente tem esse olhar de potencializar o nosso atendimento, e a gente vai lá e foca em uma coisa, que é o que eu fiz, a minha experiência foi essa. Eu foquei, embora eu tivesse, tenho várias técnicas terapêuticas, eu sou terapeuta da respiração, eu trabalho com o renascimento, eu tenho a formação de coaching life, eu tenho a formação como master practitioner em programação neurolinguística, ou seja, eu tenho um monte de técnicas assim que eu posso usar e trabalhar com as pessoas. Oi, Yuno, a gente tem uma participação aqui especial de Tóquio, né, Yuno? Yuno, o Takafumi Yuno, que vocês estão vendo aqui, ele tá no Japão. Oi, Yuno, como você está? É bom ver você aqui, meu amigo. Onde você está agora? Em Tóquio? Fale com nós, por favor. Vamos ver se ele fala se ele tá em Tóquio. Então, assim, gente, essa maneira de a gente potencializar o nosso trabalho, sim, ó. O Yuno, ele é engraçado, eu falo com ele em inglês e ele responde em português, e ele não fala português. You know, you are going to be a Brazilian boy, a Brazilian man, because you talk in português, like me. I talk to you in English, ah, now you are funny, it's very funny, you know? I talk to you in English, then you answer to me in português. I became, oh, come, how come? How can he understand what I am talking about? Are you, do you have a translator with you now? And then you are writing to me in português? How come? Tell me here, please. Perguntei pra ele, como você consegue, se ele tá com um tradutor lá, que ele tá vendo, porque não é possível, né? A gente fala em português, ele responde. O Yuno, conheço o Yuno há muitos anos, ele veio uma vez pro Brasil, a gente se conheceu, e sempre a gente acaba se falando pelas redes sociais, e ainda bem que o Facebook, o Instagram reuniu todos, né, novamente. E eu sei, ele sempre aparece aqui, porque agora no Japão é às 8 horas da noite, né? A gente tá o inverso. Bom, voltando, gente, voltando aqui. Então, o que acontece? Quando a gente tem esse negócio de ajudar as pessoas, o nosso grande, a gente quer chegar onde? A gente quer chegar lá e ajudar a pessoa, né? E a maneira de você fazer isso, da melhor forma, o melhor veículo, é sabendo a causa do problema. Senão você vai ficar viajando com a pessoa, e você vai lá e testa uma técnica, não dá certo. Aí testa outra, não dá certo. Quando você se torna um terapeuta, e você tem na tua mão a escrita da pessoa, que é isso que eu faço na hora que eu vou atender, eu peço pra pessoa fazer o quê? Ah, me manda a tua escrita, que eu vou analisar, e aí a gente vai marcar a sessão. Então, a partir do momento que a pessoa vem, traz a escrita, eu já sei tantas coisas sobre ela. Então, fica mais fácil de você auxiliar e potencializar aquilo que ela tem que se fazer. Pensa o seguinte, se potencializar seu atendimento fosse fácil, qualquer livro que você comprasse, você que gosta de ler como eu, certeza que você gosta de ler, eu amo ler, deve ter até 500 livros na tua casa. Qualquer livro que você pegasse, ia funcionar. E não é assim, não é verdade? A gente tem livro que fala assim, ah, o livro que fala dos sintomas. Aí você pega lá o sintoma da dor nas costas. Ah, então, na dor nas costas é assim, alivia os problemas que você tem passado. Você anda, você carrega coisas do passado com você. Aí você fala assim, nossa, é verdade. Mas vem cá, será que é verdade mesmo, pro seu caso? Será que pra você também é? Não é possível, né, que tipo, o livro vai valer igual pra todo mundo. Os nós, imagina o seguinte, a tua letra, ninguém no mundo vai ter. Ninguém no mundo vai ter. E pensa só, mesmo que você hoje não esteja aqui, pega um artista, Michael Jackson, tá? Vai nascer outro Michael Jackson? Não vai, ninguém nunca vai aparecer com a letra do Michael Jackson, porque aquela pessoa, aquela alma, aquele ser, era ele. E assim como você, e você acha que você nasceu da sua família, nos seus espaços à toa, tipo, ah, beleza, chegou alguém aí, veio aí, nasceu, nasceu no meu da galera. Não, você tá no teu núcleo, na tua família, com quem você ama, e com toda a tua galera, porque você tem um motivo. Nada na natureza permanece quando a coisa não tem função. E assim é pra nós, nós temos uma função. Então, potencializar o seu atendimento é um objetivo que, enquanto terapeuta, deve realmente fazer parte da sua vida. Deve fazer parte, porque é possível. É possível, você não precisa ficar fazendo uma terapia básica que todo mundo faz. Você pode ter um diferencial através dessa habilidade, que é, você vai ter mais segurança, a pessoa vai colocar ali a tua escrita, a língua escrita dela, e você vai saber quem ela é. Thank you, you know. E vamos falar de um outro caso também que eu vou, que eu tô me lembrando aqui. Eu tinha um outro caso bem curioso, vou contar pra vocês, de um paciente, né, que trouxe pra mim em sessão, também foi por indicação um homem, esse foi um homem. Ele tinha dificuldade de falar em público, né? E, na verdade, ele recebeu uma proposta pra trabalhar como, ele ia ser o líder de um grupo de pessoas na América Latina, e ele ia ter que fazer várias polestras pra esse grupo. Então, ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que se expor. Então, ele chegou pra mim e falou, Letícia, eu não consigo, e eu agora não posso falar não, porque é a grande chance da minha vida. Eu tô recebendo a oportunidade de ser um gerente da América Latina dentro dessa organização que eu trabalho, e eu preciso trabalhar minha habilidade de conseguir levar isso pras pessoas. E, ok, de novo, pego a escrita dele e vou trazer pro meu trabalho. Na análise que eu fiz através da escrita, ali eu consegui identificar o real problema, a origem da queixa que ele tava falando. Qual era a origem da queixa dele? Ele tinha uma ferida, ele tinha uma ferida na idade de, acho que era 12 ou 13 anos, porque através da assinatura, a gente descobre a idade de um trauma. Ele tinha um trauma, realmente, aos 13 anos de idade. E, lógico, que não é bola de cristal, é uma investigação. Então, eu sabia que aquele trauma que ele tinha na infância dele tava ocasionando a dificuldade de ele falar em público, por isso que ele tava travado, entende? Então, muitas vezes, a gente vê muita informação e não consegue organizar pra chegar lá no ponto. E aí, eu fui trabalhar com ele o quê? Especialmente aquela origem. Aquela origem potencializou o resultado dele e foi mais rápido. A sessão anda mais rápida. Ele já tinha entendido que era aquele trabalho, naquela idade, daquela situação que ele se lembrou, inclusive, quando a gente trabalhou em sessão, que tinha que ser feita uma ressignificação. Aí, eu usei outra técnica dentro das que eu tinha e consegui fazer esse processo andar mais rápido. E aí, em quantas sessões que ele fez? Cinco sessões. Em cinco sessões, ele atingiu o objetivo dele, de falar em público. E ele conseguiu dar continuidade na carreira dele. Ainda depois desse episódio, eu atendi a mulher dele, olha aí, atendi a esposa dele. E eles tiveram outra oportunidade de se resgatar enquanto casal. E eu tive a oportunidade de ajudar, porque os dois gostaram tanto. E aí, a gente fez o trabalho da orientação do casal. E depois disso, eles também, né? O filho foi crescendo. É assim, né? A gente, quando você tem um trabalho que, graças a Deus, as pessoas gostam, elas voltam e vão trazendo a família. Muito legal. Aí, veio o filho. O filho era pequenininho, foi crescendo. E aí, ele ia ingressar na faculdade. Aí, eu fiz ainda análise do filho, porque ele não sabia qual que era a carreira que ele deveria escolher. Então, ele precisava de uma orientação vocacional. Ele queria ser médico. Ele queria trabalhar com uma parte de fazer as cirurgias e tudo mais, porque ele tinha um objetivo lá que era dele, né? Aí, será que essa era realmente a carreira que ele deveria escolher? Ele estava com essa dúvida. Então, eu fiz uma análise dele, tratei com o filho. Então, foi a família inteira que veio fazer esse trabalho. Então, de fato, são oportunidades que você vai ter de potencializar o seu atendimento, diferenciar e as pessoas começam a ter a confiança. Porque sabe que vai falar com você e você vai dar aquela resposta. Não é como você vai em outros lugares e a pessoa te dá mil, mil coisas que podem ser e coisas que só fazem você ficar mais tendo volta, sabe? Aí, você lê lá, ah, mas é, pode ser isso. Ah, mas pode ser aquilo. Porque assim, ó, todo mundo, no fundo, quer entender. Não adianta eu falar que não, porque a real é. A nossa mente, a mente humana, foi criada para entender o porquê dos porquês. A gente fala assim, não é, chega uma fase da vida que você fala assim, mas por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Eu quero encontrar meu propósito. Por que você acha que isso é assim? Porque todo mundo, na mente, aqui, nessa parte, a gente quer entender o porquê das coisas. Não adianta a gente chegar e falar assim, ah, como chega a luz na sua casa? Ah, você aperta o botão aí, chegou. Eu estou aqui com o negócio com o fio ligado, eu simplesmente apertei o botão e chegou. Não, a nossa mente quer entender. Mas, pera, isso aqui, esse fio está ligado na parede, que está ligado aonde, que vai até onde. Então, a necessidade humana de entendimento, ela é fatal e ela é existencial, tem a ver com como que eu vou entender a existência das coisas. Então, a grafologia, através do método que eu criei para facilitar a tua aplicação diariamente, você vai conseguir entender o porquê. E isso vai ser bom tanto para você quanto para as pessoas que você vai realizar o teu atendimento. E a Rô está falando, quero fazer uma terapia com você. Ah, então, ó, quando você vai participar, quando você faz o curso de grafologia, é muito incrível. Porque você, né, o meu treinamento, claro, né, gente, porque tem que falar do meu treinamento. O meu treinamento, ele está todo desenhado justamente para que o aluno, as aulas são assim, os alunos estão fazendo as aulas, falando, nossa, eu estou mudando, está acontecendo umas coisas aqui dentro. Por quê? O meu olhar para a escrita, ele é exatamente como eu estou falando para você. Então, quando eu estiver te ensinando, por exemplo, a direção da linha, onde a gente vai falar sobre o nosso estado interno de depressão ou de entusiasmo, eu não vou falar igual a maioria das pessoas que tem por aí, que olha no livro e fala assim, ah, linha ascendente está animada, linha descendente está desanimada, eu não vou te dizer isso, porque isso é muito raso. Na metodologia, no método Haddock, você vai aprofundar, nós vamos entender isso, o que isso significa lá dentro de você. Não é só estou feliz, estou triste, ah, nossa, seria fácil, né, então assim, ah, hoje eu acordei triste, nossa, que droga, estou mal. A questão é, por que você está assim? E o que eu estou te dizendo é que eu me questiono. E essa minha busca fez com que eu criasse um método, porque eu queria entender isso dentro de mim. Então, o aluno, quando ele está fazendo o treinamento, ele mesmo já começa a ter sacada, porque as aulas estão todas delineadas, estão feitas, o próprio livro, que é o manual do aluno, que ele tem lá na hora que ele está fazendo uma análise, ele fala assim, nossa, eu nunca tinha pensado desse jeito. Então, assim, são maneiras de ver que você vai caindo as fichas, sabe? É como se fosse caindo um monte de... A gente tem muita névoa, né, na cabeça, a gente tem muitas dúvidas, e conforme você vai esclareando, assim, vai saindo, você vai entendendo. A Rô está falando, você é muito especial mesmo, esse formato do seu significado é o seu cuidado com o outro. É isso aí, Rô. Ah, obrigada, eu estou te esperando, eu estou no acerte. Vai ser muito bom. E é isso, né gente? Eu penso que quando você... A gente não pode ser um livro. É muito fácil, se você é um livro, você vai lá, você compra o livro e lê o livro sozinha, né? A gente vai fazer esse contato com o outro, vai cuidar da pessoa, isso tem a dedicação. Isso é o quanto aquela pessoa é importante para você. Qualquer relacionamento é assim, não é verdade? Se você está casada, ou se você namora, ou se você tem uma família, isso tem dedicação. Você vai pensar em você, claro, você vai pensar em você, mas a família tem, né, por exemplo, tem muita gente que é assim, né, a pessoa que é um namorado ou namorada, mas não quer se dedicar. Então, não adianta, não vai dar para frente, não vai dar bom. Então, a gente tem que se dedicar. Se a gente tem um relacionamento, aí é dedicação. A gente tem um amigo, um amigo que você gosta, aí você tem, teu amigo está lá, está na casa dele. Você sabe que essa pessoa vive sozinha, né? E aí você fala assim, ah, não vou trocar uma ideia. Aí você fala, não, eu vou mandar uma mensagem porque todo mundo manda. Não, é tipo, o que que isso influencia a sua vida? Como você vê essa pessoa na sua vida? Porque é sobre isso, né, gente? A gente vê um mundo o quê? Para tentar ser um pouquinho melhor para nós e para os outros. E não ficar só vivendo a base de exercícios, né, tudo vira mecânico. Não sei se vocês pensaram nisso. A Cris está falando, fazendo curso de grafologia, amando muito. A Cris está na turma A6. Obrigada, Cris, pelo feedback. A Sandra, vou, ômero, eu te amo, eu também. A Sandra que me levou para o mundo da grafologia, né, Sandra? A Sandra, minha amiga de muitos anos, ela que me trouxe essa disciplina maravilhosa. Então, toda vez que eu vejo ela, que eu fico feliz. Ela é parte da minha vida. Obrigada, viu? E é isso, quando a gente gosta, né, das pessoas, é superação. A Sandra tem história muito bonita. Uma hora aí ela vem, vou chamar ela de novo para a gente fazer uma live, né, Sandra? Se você topar, a gente faz uma live aqui, nós duas, e você conta um pouquinho da sua história, que eu tenho certeza que vai ser de bastante ajuda aqui para as pessoas. Depois a gente conversa no particular para marcar a data. Então, é isso, pessoal. Quando a gente se dedica e a gente quer ajudar as pessoas de verdade, a gente tem que dar o melhor de nós, né? E dar o melhor de nós quer dizer potencializar. Potencializar em tudo que você faz na sua vida. Assim como os atletas estão lá se potencializando para estar em umas Olimpíadas, eu te pergunto, o que você tem feito para potencializar o seu profissional? O que você tem feito para você se potencializar? Ah, Letícia, eu tenho feito vários cursos. Ah, que bom, eu fico feliz, mas vamos falar lá dentro, assim, ó, tipo, aqui dentro. Aqui dentro, dentro de você mesmo, né? O que você tem de tão especial, de melhor para ajudar as pessoas? Quando você vê o teu, você consegue ver dos outros. É uma regrinha de ouro. Quando você identifica as suas potências aqui dentro, você se apropria da tua força. E aí, você vai levar essa força para o outro. Então, esse é o nosso bate-papo matutino. Gente, vocês vão ver mais vezes aqui pela manhã. Obrigada por você estar aqui hoje. E que você tenha um excelente dia, um dia bem gostoso. E se você tiver algum tema, quiser me falar para a gente abordar aqui, pode mandar mensagem, tá bom? Amanhã estarei de volta no mesmo horário, no mesmo bate-canal, você vai me encontrar aqui. Um beijão para vocês, bom dia e até já.